Vocês são felizes porque os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Evangelho do dia. Sejam bem-vindos, querido povo de Deus. Décima-sexta semana do Tempo Comum. Já estamos também na reta final desta semana. E hoje nós celebramos o dia de Santa Ana e São Joaquim. Os avós de Jesus, os pais de Nossa Senhora. Peçamos a intercessão dos avós de Jesus para todos nós, né? Especial para os nossos avós. Você que tem os seus avós vivos, reze por eles, peça saúde, paz. Você que tem os seus avós que já foram para a eternidade, reze pelo descanso eterno deles também. Vamos então para o Evangelho do dia de hoje, São Mateus capítulo 13, dois versículos 16 e 17. Ouçamos o que nos diz o Evangelho. Naquele tempo Jesus disse, Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, vamos lá para a meditação do Evangelho do dia de hoje. Lembrando mais uma vez que nós estamos celebrando a memória de Santa Ana e São Joaquim, que são os avós de Jesus. E a palavra diz assim, Felizes são vocês, porque seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Olhando para esse Evangelho e para a história dos pais de Nossa Senhora, que tiveram os olhos fixos em Deus. A história conta para nós que Santa Ana não conseguia ter filhos. São Joaquim sofria muito, Santa Ana sofria muito com isso, porque naquele tempo um casal que não tinha filhos era considerado um casal amaldiçoado. E eles oraram muito, oraram e tiveram muita fé. E Deus os abençoou com tão grande graça de trazerem ao mundo a Virgem Maria, a bem-aventurada Virgem Maria. Feliz aquele que vê, feliz aquele que ouve e confia em Deus. Muitas coisas na nossa vida, nós precisamos ir pela fé. Acreditar naquilo que ainda não se vê. Na certeza de que um dia nós vamos enxergar. Pela fé nós vamos ver. Pela fé nós vamos receber. Como Santa Ana e São Joaquim receberam. Quantos, meus irmãos e minhas irmãs, que queriam ter a graça de chamar a Virgem Maria de mãe. Quantos já foram, já partiram sem conhecer o Salvador. Quantos já partiram sem ter uma experiência com o ressuscitado. E nós temos essa graça de ter no meio de nós a presença de Jesus na hoste consagrada. Nós temos a graça da intercessão de Nossa Senhora. Quantos que já se foram antes de Jesus nascer e que não tiveram essa oportunidade. E nós estamos num tempo tão agraciado. Um tempo de bênçãos. E nós precisamos aproveitar esse tempo de misericórdia. Nós precisamos aproveitar porque o mundo, no tempo de hoje, o mundo está necessitado. Porque nós estamos vendo quanta guerra acontecendo. Quantas brigas. Quanta disputa. Quantas pessoas que ainda não conheceram esse amor de Deus. E Jesus já veio. E Jesus está no meio de nós. E quantos ainda agem como se Jesus não estivesse aqui no meio de nós. Como se nós não tivéssemos uma mãe para cuidar de nós. Que é a Virgem Maria. Eu já quero convidar você a rezar no dia de hoje. Rezar pelo seu avô, pela sua avó, pela sua história. Pelos teus pais. Pela sua família. Jesus tinha uma família. Ele tinha a mãe, Nossa Senhora. Ele tinha o paizinho, o São José. E os avós. Deus, o Pai, quis que Jesus fosse criado numa família. Tivesse uma família. E hoje pensamos a intercessão de Santa Ana e São Joaquim pelas nossas famílias. Aqueles que já passaram pela nossa história. Me lembro, quando eu era pequena, a minha avó levava a gente para a missa das crianças. E deixou uma marca de fé tão grande no meu coração. Na história dos meus irmãos também, com certeza. O meu pai, que já foi para a eternidade, levava a gente para a missa dominical. E aí a gente vai percebendo como é importante ter uma família. Como é importante estar unidos em oração. para que a fé vá crescendo cada vez mais em nós, na geração futura. Eu já quero rezar pedindo por cada um de vocês que estão aqui. Por cada família. Por cada pai, por cada mãe. Você que não tem filhos, que deseja muito ter filhos e não consegue engravidar. Peça intercessão de Santa Ana e de São Joaquim. Para que você possa gerar um filho. Que seja feita a vontade de Deus na sua vida. Você que muitas vezes reclama de ter que trabalhar, de sustentar sua família. Louve e bendiga a Deus. Porque a família que Deus te deu é um presente. E tudo aquilo que você faz pela tua família, Deus te recompensará no céu. Peçamos então a intercessão de São Joaquim e Santa Ana e de Nossa Senhora. Nossa Mãezinha querida e como Nossa Senhora é Nossa Mãe, São Joaquim e Santa Ana, são os nossos avós também. Como eles são os avós de Jesus, os nossos avós também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Joaquim e Santa Ana, rogai por nós. Beijo no seu coração, meu irmão, minha irmã. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Compartilhe para as pessoas rezarem conosco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.